Oiê! Seja bem-vinda pra mais um vídeo aqui do canal de vídeo desse produtinho aqui da Tetrical Super Lançamento, eu espero muito que vocês curtam, tá bom? Então, meninas, esse aqui é o segundo vídeo de produtinho da Tetrical que eu trago pra vocês O primeiro eu fiz foi do Tetrical Clareador, o da Tampinha Amarela E foi um baita sucesso, vocês curtiram bastante, tem bastante interação naquele vídeo Recebi até pessoas que migraram do YouTube lá pro Instagram pra me fazer perguntinhas Enfim, fiquei super contente com isso E dessa vez eu trouxe esse aqui que é Super Lançamento, que ele é o Tetrical de Maquilante E promete remover maquiagens e impurezas da pele Essa daqui é a embalagem, eu super curti esse visual roxinho, lilás Achei muito, muito bonitinho, tem tudo a ver comigo É a mesma proposta de embalagem dos outros também Tipo de tampinha, tipo de embalagem, vem 100 gramas de produto Diz aqui que vem com a mesma célula lá, é a mesma proteína de uma planta que eles têm Aqui atrás tem as especificações do produto, enfim, é tudo muito claro É uma embalagem muito comum, é tipo a Nivea, que tem aqueles redondinhos e tem vários iguais Só muda o rótulo, é tipo isso E a mesma coisa que eu falei no outro vídeo, eu vou contar pra vocês nesse aqui Essa marca Tetrical Pelo, que eu pesquisei, ela é uma marca lá do México Mas que também fabrica tipo Goicocheia, Cicatricuri, fabrica também Tionatio Fabrica outras, esse laboratório fabrica outras marcas E é tipo assim, a Nivea tá pra eles, a gente tem a Nivea como eles têm a Tetrical Aqui no Brasil ele é vendido pelas lojas americanas e agora tá começando a vender Aqui no Rio de Janeiro, numa drogaria chamada Drogaria Pacheco, tá bom? Não sei em outros estados, se eles estão migrando pra farmácias também Mas eu sei que até então era exclusivo lojas americanas São preços muito atrativos, são preços bem baratinhos Esse daqui custou R$16,99 porque eu não comprei em dia de promoção Quando você consegue em promoção, você consegue pra R$12, R$13, que vale a pena E eu vou ler aqui pra vocês o modo de usar Diz assim, aplicar o produto sobre a pálpebra e o rosto Fazendo uma leve massagem pra remover a maquiagem Retire o produto com algodão ou uma toalha Ele é um produtinho, gente, que ele contém parafina Eu sei também que tem muito burburinho sobre isso Assim como tem com a Nivea, sobre produtos com parafina Enfim, se é bom, se não é bom Eu acho, eu como consumidora de um produto Que a gente usa Se a gente quiser usar, a gente usa Se a gente não quiser usar, a gente não usa Se você acha que faz mal, você não usa Se você acha que faz bem, você usa Tem pessoas que usam aquele creme da latinha azul E dizem que tem uma pele de princesa usando aquilo ali Tem tipo, ah, minha avó tem 90 anos, morreu lisinha Tem gente que diz que usou a primeira vez Entupiu de espinha, carregou a pele Deixou a pele mais oleosa Então é aquilo, gente Cada um sabe o que é bom pra sua pele E em caso de dúvidas, você consulte o seu dermatologista Que ele é a melhor pessoa pra falar Muito melhor do que qualquer pessoa aqui da internet Que não seja dermatologista também Mas é bom ele ir lá, olhar a sua pele e indicar pra você Aqui eu tô dizendo pra vocês Eu comprei o produto e vou compartilhar com vocês O que eu achei, tá? Eu não usei esse produto ainda Ele tá lacradinho Eu deixei pra, tipo assim Me maquiei, passei base Tô com corretivo, tô com contorno, tô com pó E deixei pra testar junto com vocês, tá vendo? Mas ele vem lacradinho E vamos testar junto Olha, ele é um creminho branquinho Ele tem a mesma consistência do outro, gente Do Teatrical Clareador Acredito que todos eles Têm, tipo, a mesma Consistência E o cheirinho Eu tô um pouco rouca Tô até com a voz um pouco analazalada Mas é um cheirinho Super parecido com o outro Prendi aqui o cabelo Pra poder aplicar melhor Vou pegar assim, ó Peguei E vou fazer uma massagem aqui Vou aplicar na metade do rosto Pra gente poder ver Como que ele vai sair Ele também aqui não disse que ele remove Meu Deus, olha como é que já tá a minha mão Não sei se vocês já conseguem perceber Que ele tá com... é a base Vamos lá Vou aplicar só mais um pouquinho Pra tirar da testa E vou aplicar na metade também Pra gente poder ver como que vai sair Eu também tô com pastinha na sobrancelha Meu Deus, tô toda... tô toda maquiada Pode aplicar na pálpebra também A máscara de cílios que eu tô usando A gente não é uma máscara resistente à água Ela é resistente, mas ela não é à prova d'água Porém, como eles falaram aqui que... Eles não dizem na embalagem Se remove produtinho à prova d'água Vou trazer vocês aqui no zoom Olha Eu acho que já tá bom Eu acho que agora deve sair com o... Com... Gente Vocês estão vendo O que eu tô vendo Vou pegar o que eles pedem pra pegar Que eu vou pegar o... Vou limpar minha mão aqui na toalhinha E vou pegar o algodão Olha, peguei um pedacinho de algodão E vou, ó... E vou passar aqui Eu depois eu vou tentar tirar o batom, tá? É que eu sinto que o batom Ele é mais... Mais difícil E vou tirar Olha só Vou tirar aqui também Que eu tô com pastinha de sobrancelha As crianças do vizinho Tô atacada hoje, ó Eles jogam videogame Eles ficam louquinhos, gente É muito engraçado E tirei Ao toque, assim, gente Eu tô sentindo minha pele um pouco pegajosa Eu sinto Eu, Jéssica Particularmente A necessidade de lavar o rosto, tá? Mas é assim que ficou Vou tentar chegar ainda mais perto pra vocês E pra vocês poderem ver, ó No máximo de zoom que eu puder Que eu pude dar Aqui é minha pele com maquiagem Iluminador, tudo que tem direito E aqui é a pele sem Eu, gente Sinceramente Eu vou pegar até mais um pouco Vou pegar o algodão limpinho E olha Ainda tem, assim Uma ou outra impureza Olha como é que tá ficando o algodão Esse foi o algodão Antes e depois Mas, assim É algo Mínimo 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 Inclusive a minha máscara de cílios Que era resistente à água Uma máscara da Zanf Eles tiram, gente Olha como é que ficou a minha pele Eu já amei Amei, amei, amei Gente Eu achei, assim Fantástico Fantástico Com certeza Você consegue ver nitidamente O que eu vou fazer agora? Agora é hora do batom Agora é hora Tô chocada Gente Não acredito Tô meio coringa Mas, gente Esse batom É o batom da Ruby Rose Que não sai com água micelar Tem que ser uma Um demaquilante bifóbico Ih, ele tirou Meu Deus Tô chocada Real Chocada Real 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 Ele removeu tudo 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 Gente, sério Eu tô com esse batom Um batom da Ruby Rose Que ele é big vermelho Que ele gruda Assim na pele Quando eu quero Tirar com lenço umedecido Enfim Dá muito Gente Eu tô Apaixonei Apaixonei Gente, como eu falei pra vocês Eu paguei nesse produtinho O incrível Valor de 16,99 Gente 16,99 É o videogame Eu paguei apenas 16,99 Aqui vem 100 gramas Eu só usei uma dedadinha Assim E eu consegui remover Toda a minha pele Como eu falei com vocês Eu particularmente Sinto a necessidade De aplicar Eu não vou conseguir Ficar com o rosto assim Gente Não vou conseguir Eu preciso Lavar o meu rosto Mas assim Pra remoção de maquiagem Ele super funcionou E ele tá super aprovado Gente Eu amei Vou continuar usando Vou postando lá no Instagram Como eu fiz com o outro também Mas assim Posso dizer que a Teatrical Tá de parabéns Me surpreendi Positivamente Com o produto Como eu disse Em relação ao Teatrical Clareador Eu senti nele Uma Dando até um feedback Sobre ele Ele clareia As manchinhas Mas eu senti uma coisa Sutil Não é nada assim Uau Uau Ele é um bom Hidratante facial Ele hidrata Como eu falei bem Ele é um bom hidratante Enfim Foi redundante Mas assim Esse daqui Como demaquilante Ele tá perfeito Porque ele deixou Minha pele macia Mas eu sinto Esse pegajoso Então eu vou acabar Lavando o rosto Mas sério Eu amei Só por deixar Desse batom líquido Mate Super seco Da Ruby Rose Gente Ele já tá de parabéns Então assim Por R$16,99 Uma proposta de demaquilante Em creme O que eu tenho aqui é bifásico São outros tipos de De Propostas de produto Esse daqui Com certeza Vai entrar na minha listinha De queridinho Gente Porque vale Muito a pena Tá ok Então se você aí Tá procurando um demaquilante Baratinho E com certeza Isso aqui vai render horrores Eu super indico pra você Esse aqui Teatrical demaquilante Tá bom Então é isso gente Conta pra mim nos comentários Se você tem algum outro Produtinho da Teatrical Que você quer que eu teste Conta Que se eu achar Lina Americana Eu corro E faço o vídeo aqui pra vocês Conto muito com o seu like Conto muito que você se inscreva No canal também Espero ter sido uma boa companhia Eu te espero no próximo vídeo Um beijo E tchau